Abel, e você? Você aprende aqui com a pizza? Você fica só olhando a gente com essa cara de... O que que é? Não, não é, mas o tanto de gente que já passou aqui, pessoas que pensam diferente, pensam iguais. Então, numa certa forma, você tá presente nesse palco toda segunda-feira, que a pizza realmente traz reflexões muito importantes da vida e cada um com o seu pensamento. Todo mundo tá ali pra ter a opinião que quiser, porque isso é o mais importante. A gente vê isso, essa união maravilhosa sempre daqui do pessoal. E pra mim é um privilégio estar aqui e poder escutar. Ô, ô, olha aí, meu amigo, hein? Ei, Jôzinho! Daqui a pouquinho a galera tá aqui também, vai comer pizza, como não?